Olá, amigos e amigas. Nós sabemos que no Brasil a quantidade de impostos que nós pagamos é altíssima. Mas desde 1990 tem uma lei 8009 que impede que imóvel familiar seja penhorado por dívida civil, previdenciária ou comercial. Só que tem uma exceção que se essa dívida foi através do imposto territorial, que é o famoso IPTU, outro tipo de imposto relativo aos tributos para aumentar a arrecadação e ser permitido. Por isso, apresentei um projeto de lei impedindo que também, em virtude desses impostos do imóvel, no caso do IPTU, proíba penhorar a propriedade onde a família vive e reside, já que a residência é um lugar sagrado para a família. Portanto, contem com o nosso trabalho e vamos juntos!